Senhoras e senhores, com vocês, minha grande amiga Cissa Grille. Muito obrigada. Ainda bem que você já falou o meu nome, né? A coisa mais difícil de um ser humano é falar quem eu sou. Ele já falou, vocês já sabem quem eu sou. E não dá para falar de sonhos, de desenvolvimento humano, de nada, se a gente não souber de onde vem tudo isso. Isso vem da nossa mente. E para estudarmos mente, falarmos de mente, a gente tem que entender o que passa dentro dessa mente. O que vocês pensam? O que acontece aí dentro todos os dias? Vocês acordam e a primeira pessoa que vocês veem são vocês mesmos. Quando vocês chegam, a primeira pessoa que chega são vocês mesmos. E algumas pessoas não sabem o impacto que os seus pensamentos têm dentro do seu sistema emocional. Eu trouxe aqui um material para vocês. se tiver algum engenheiro aqui, ele já deve ter visto isso na faculdade de engenharia. Grão Bell fez um teste com uma barra de ferro. Ele pegou essa barra de ferro e ele sentiu o primeiro toque. Depois ele movimentou um pouco a barra de ferro e essa barra de ferro emitiu um som. E ele aumentou um pouquinho mais o movimento e essa barra esquentou. E ele aumentou um pouquinho mais o movimento e essa barra emitiu luz. E ele aumentou mais a intenção. Essa barra sumiu. Ela não era mais vista a olho nu. E quanto maior a intensidade de movimentação dessa barra, essa barra entrou na sinergia de um pensamento. Ela voltou para a origem dela. Tudo, absolutamente tudo que vocês veem, saiu aqui, não criado pelos fenômenos naturais ou da natureza, tudo que nós vemos aqui. Esse microfone, isso. Essa cadeira que vocês estão sentados, saiu de uma mente humana. De uma mente humana que acreditou o suficiente, se movimentou o suficiente, botou energia, botou garra, botou força, botou muito, mas muita intenção. E aconteceu o fenômeno da materialização. Por isso que dizem que o campo do impossível é muito legal estar lá. Porque a concorrência é menor. Porque poucas pessoas acreditam. Como o Guilherme acabou de dizer, a ponte mais difícil para se atravessar de um ser humano é a ponte da doença. É vocês acreditarem nos seus sonhos. Se a gente pegar a teoria de Grumbel e olhar ela ao contrário, são seus sonhos. Vai depender de você da intensidade que você vai colocar naquilo que você quer. Só depende de você. Mas nós temos uma mente, né? E essa mente... Mente. Eu quero que vocês prestem atenção nessa frase. Todos nós aqui, eu que sou coach, vocês, todos os palestrantes importantes que vão estar aqui hoje, têm uma mente. Presidente da República, presidente dos Estados Unidos, todas as pessoas têm uma mente. Que mente. E ela chama mente porque ela mente. E ela mente para nos proteger. É a função dela. Nosso sistema protetor é que cria as coisas. Essa mente, que mente, ela vai pegando todas as coisas, as suas dúvidas e ela vai criando conceitos para te afastar dos seus objetivos. E no meio do ano, eu tenho um grupo de aproximadamente mil pessoas e que eu treinei algumas dessas pessoas. E eu quero falar em especial o exemplo de um desses meninos que eu treinei lá. O nome dele é Davi. E o Davi, quando ele fez o meu treinamento, ele começou a ir bem na Conta Demo, tá? Ele não saiu da Conta Demo. Ele começou na Conta Demo e se manteve na Conta Demo. Até que, há duas semanas atrás, ele me ligou e disse assim, Cissa, olha só, eu fui mandada embora da empresa. Agora, esse negócio de operar o mercado financeiro não é mais brincadeira. Isso aí vai ter que sustentar a minha família. Porque agora, eu não tenho mais salário. E eu estou com muito medo. Eu fiquei feliz. E eu disse para ele a mesma coisa que eu disse para o meu marido, há cinco anos atrás, quando também aconteceu isso. Que ele era executivo de multinacional e foi mandado embora. Davi, foi a melhor coisa que aconteceu para você. Não podia ter acontecido um estímulo melhor na sua vida. Algum dia, um eu dentro de você aí, acreditou que você podia ser mais. E a vida está te dando a oportunidade de ser mais. Ele falou assim, pois é, mas assim, eu estou com tanto medo, Cissa, que eu ainda estou mandando currículo. Aí, eu falei, tá. Então, você faz o seguinte, você recebeu aí um dinheirão de fundo de garantia, de todos os benefícios que uma pessoa recebe quando ela é mandada embora. Você pega esse dinheiro e você aplica ele em algum fundo de uma corretora ou busque uma melhor aplicação. E não vá com esse dinheiro para o mercado financeiro, tá? Ele, assim, como? Você me treinou, você disse que era possível, que o júnior vive disso e que todo mundo pode viver disso, que tem que acreditar. Eu falei, pois é, tem que acreditar. E tem que acreditar por inteiro. Se você acreditar pela metade, metade do seu capital já está comprometido. E como eu gosto de você, eu não quero que você perca o dinheiro que você precisa sustentar a sua família. Então, você pega esse dinheiro e você aplique ele. E, por favor, não me liga mais que eu tenho mais o que fazer. E não falei mais com o Davi. E deixei o Davi, acho que, muito mais preocupado que ele já estava e com muito mais medo do que ele já estava. Né? Porque eu disse que ele ia perder o dinheiro dele. Aí, isso foi de manhã. À tarde, ele me ligou de novo. Ele falou assim, quer saber? Você tem razão. Se eu não acreditar nisso, não vai dar certo, Cissa? Eu falei, exatamente, qual parte sua que não está acreditando ainda? Qual parte sua que não está por inteiro? Tem alguma parte sua e a gente vai ter que descobrir hoje essa parte sua? E aí, eu comecei um trabalho de coach com ele. Comecei a entender as crenças dele. Comecei a entender as limitações dele com dinheiro de criação. E Davi está no mercado financeiro. De corpo. Entendi. E muito mais pessoas. Treinei um menino de 20 anos, o Bruno. 20 anos. Não sei porque eu falo que o Bruno tem 20 anos, mas não. O Bruno tem 18 anos. Quem tem 20 anos é o meu filho, Bruno. Esse menino de 18 anos, quando eu treinei ele no meio do ano, ele só tinha 17. E aí, ele não podia nem abrir conta na corretora. Aí, agora você imagina. Um menino com 17 anos, que aprendeu a operar o mercado financeiro, me escutou, porque a mente é flexível nessa idade, muito flexível. E quando ele abriu na Capital agora, e quando ele fez 18 anos, ele abriu a conta na primeira corretora, ele não operou conta demo. Ele foi para a conta real. E ele me escreve, tenho vários feedbacks dele, me dizendo que ele está vivendo de mercado financeiro. Esse é o poder de uma mente, gente. Vamos lá. Como, tá, Cissa? Eu entendo que tudo depende de mim, que está tudo dentro de mim, mas e aí? Eu ainda tenho esses medos. A minha mente ainda é programada assim. E como eu faço? Eu quero apenas que vocês entendam, só entendam, como que uma crença funciona dentro de um sistema. O que uma crença ruim faz dentro de um sistema. Só isso. Só entendam. Davi tinha um talento, né? Porque ele teve uma ideia de um dia operar o mercado financeiro. Então, ele tinha um talento. Aí, esse talento gerou ações. Ele foi lá e operou o dinheiro dele dentro do mercado financeiro. Essas ações geraram resultados. Não tão bons como Davi esperava. Resultados negativos. Esses resultados negativos fizeram com que ele criasse uma crença negativa a respeito de dinheiro. E quando ele cria essa crença negativa a respeito de dinheiro, de mercado financeiro, seja lá o que for a crença negativa que tenha na mente de vocês, porque nós somos cheinhos de crenças negativas, essa crença negativa altera o potencial da ação. O seu potencial fica diminuído. E quando o seu potencial é diminuído, a sua ação é diminuída. Quando a sua ação é diminuída, o seu resultado é diminuído. E quando o seu resultado é diminuído, a sua crença é fortalecida. Existem duas palavras, gente, que eu chamo de palavra do ódio e do prazer. Eu vou ensinar para vocês. Para quem está ouvindo essas duas palavras, é a palavra do ódio. Para quem está falando, é a palavra do prazer. E essas duas palavras são... Eu avisei. O seu sistema está preparado para falar para vocês? Eu avisei. Você tinha uma crença. Você se ferrou? Eu avisei. Nós temos dentro do nosso sistema emocional alguém que quer dizer para a gente, eu avisei. A gente tem um eu dentro de nós, que todas as vezes que a gente acerta, ele fica feliz. Por isso é tão difícil admitir os nossos erros. Porque quando a gente admite os nossos erros, o prazer vira ódio. Eu avisei. Dentro do sistema emocional. Faz sentido? Vocês estão entendendo? Essas duas palavrinhas faz com que a gente não corrija as rotas da nossa vida. Por quê? Porque quando o sistema emocional se ferra e vem essa vozinha do eu avisei, você fica com raiva, você fica com ódio, você fortalece a sua crença. Mas quando você acerta, ele fica feliz. Nós ficamos felizes quando nós acertamos. Quando a gente faz as coisas certinho, dá um prazer enorme. Não é gostoso acertar? Quando vocês acertam numa operação, puta que lá, dá um prazer. Você tem uma vozinha que diz aí dentro também, tá vendo? Eu avisei que você é bom. Agora, quando você erra, ela vira o eu avisei do ódio. E aí, ela martiliza, ela judia muito do seu sistema emocional e fortalece muito as suas crenças negativas. Agora, olha só. Bruno, vamos dar o exemplo do Bruno? Bruno, com 18 anos, começa a operar. Bruno, corrige as rotas no meio do caminho, porque Bruno também errou. E quando Bruno errou, ele não se martilizou, ele não se judiou. Bruno perguntava assim, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Ele se perguntava, o que eu fiz? Por que eu resolvi entrar nessa operação? Por que eu resolvi fazer isso? Como eu fiz isso? Como que eu vou corrigir essa rota? Bruno foi muito bem orientado pelo Júnior sobre gestão de risco. O que aconteceu com o Bruno? Os resultados dele começaram a ser bons. Ele trouxe a autorresponsabilidade para ele, só depende de mim. Com os resultados dele positivos, ele reforçou a crença positiva. E ele vai bem, e ele é consistente no mercado financeiro. Espero que você esteja me ouvindo, Bruno. Tenho muito orgulho de você. Vamos lá. É assim que se forma uma crença dentro de um sistema emocional. Quando nós pensamos em alguma coisa, quando a gente tem uma estratégia, a gente quer fazer alguma coisa. Por exemplo, comprar um carro. Então, vamos pensar num carrão aí. O que é um carrão? Lamborghini é um carrão? Então, falem comigo, gente. Lamborghini é um carrão? Vocês, homens, que entendem de carro? Porsche. Porsche é um carrão? Então, vamos pensar numa Porsche. Eu quero comprar uma Porsche. O que eu faço? Qual a primeira coisa que eu penso quando eu quero comprar uma Porsche? Quanto ela custa? E quanto eu tenho de dinheiro? E aí a minha mente faz cálculos. E aí eu penso assim que eu tenho que trabalhar mais ou guardar mais dinheiro. De algum lugar tem que vir o dinheiro para eu comprar a Porsche. A mente pensa assim. E é normal essa mente fazer essa estratégia? É legal ela pensar assim? Legal, não é? E se eu falar para vocês que a estratégia é a última coisa que a gente tem que pensar? Vocês vão falar assim, você está louca? A estratégia, gente, é a última coisa que a gente tem que pensar. Para tudo, absolutamente tudo que a gente queira, Nessa vida, primeiro de tudo, nós temos que ter um estado. Você tem que se sentir. Quantas vezes vocês não ouviram os coaches dizendo por aí? Ou os livros de autoajuda. Você tem que se sentir dono do carro primeiro antes de ter. Você tem que se sentir dono do dinheiro primeiro antes de ter. É fácil quando você não tem. A mente é cheia de dúvidas. E hoje eu vou explicar para vocês como vocês desenvolvem esse estado. Realmente é o estado que vai fazer. Porque quando você tem um estado emocional, preparado para ter uma Lamborghini, As metas, gente, Ela é só algo que ensina a gente ser A pessoa que a gente precisa ser para alcançar. Nós temos medo até de fazer metas ousadas. Já perceberam? Quando a gente vai pensar em meta, A gente tem medo. Porque a gente tem medo de fazer metas ousadas E não alcançar e frustrar o sistema. Só que se você não sentir que você é capaz de desenvolver aquilo, Se você não sentir que você pode, Que você consegue, Pode até ser que você consiga. Pode até ser. Com muitos anos aí, Batalhando, lutando, acertando, errando, corrigindo rota. E quando você consegue entender Que dentro de um estado adequado, De um estado emocional próprio, Você cria uma história. E dentro dessa história, A sua mente entrega a estratégia. Quando você está dentro do estado adequado Para ser o dono de uma empresa, Você se sente merecedor De ser dono dessa empresa. Você se sente merecedor de ter aquilo. Porque você sabe da sua capacidade, Porque você sabe do seu potencial. Você toma decisões. Nós somos tomadores de decisões. A todo momento, nós estamos decidindo. Da hora que a gente acorda, A hora que a gente vai dormir, Nós estamos tomando decisões. Ser humano é sinônimo de tomador de decisão. A gente decide pelo que roupa vai pôr, A gente decide o que vai comer, As prioridades do dia. Nós somos tomadores de decisões. E quando você se sente preparado para algo, O seu sistema emocional toma as melhores decisões. Ele encontra pessoas que podem ser seus parceiros. Ele atrai pessoas, Ele atrai companhias, Ele atrai aquilo que você precisa ser, Para alcançar o seu objetivo. Você não alcança o seu objetivo, Antes de ser a pessoa adequada que você precisa ser. O estado emocional, O estado que você se encontra, É 75% do processo. Então, vamos lá, Cissá. Como que eu entendo esse meu estado? Eu tenho que ter um estado preparado. Um corpo humano, Ele é físico. Você tem um cérebro, E esse cérebro é um órgão. E é um corpo físico. Esse corpo físico, É a base do seu estado. É ele que entrega os seus resultados. Não adianta você querer, Ter uma mente de alta performance, Se você não tiver um corpo de alta performance. E como que você desenvolve um corpo com alta performance? Hábitos saudáveis. Simples assim. Dorme, Se alimenta bem, Respira, Porque o oxigênio é a primeira fonte de vida. E se alimenta por último. Respira. Se eu tampar o narizinho de vocês aqui, Em alguns segundos vocês morrem. Se eu parar de dar água, Em semana. Se não comer, 21 dias. E a gente faz o que? A gente come, Né? Tá passando mal? Dá alguma coisinha pra lhe comer. Respirar? Nada, né? Dá uma água. Água? Muito bem-vinda a água. Este corpo físico, Quando ele tem sensações ruins, Ele tem um foco ruim. Quando ele tem um foco ruim, Ele comunica ruim. Às vezes as pessoas me ligam e falam, Eu quero fazer coach com você, Sissá. Porque eu não tenho foco. Eu não consigo fazer nada, Eu começo, Eu largo e não sei o quê. Aí eu digo pra ela, Olha, meu filho, Você enxerga? Você vê as coisas? Não vejo? Por quê? Que sentido? Enxergar ou enxergar? Que sentido isso? Não, você vê mesmo? Você me vê? Você está me vendo? O que você mais tem dentro do seu sistema emocional é foco, Senão você não estaria me enxergando. Todo mundo aqui, Todos nós, Temos muito foco. Desperdiçado. Porque, às vezes, Eu chamo isso de tríade da alta performance. Às vezes, Esse foco, essa atenção, Está desperdiçado porque você não tem energia. Porque você está comendo mal, Porque você está dormindo mal, Porque você não está fazendo atividade física, E você não tem ânimo para fazer as coisas. Às vezes, é isso. Às vezes, Você não tem foco, Porque a sua mente, A sua linguagem, A sua mente barulhenta, Está tirando o seu foco. Por exemplo, Vamos lá, A gente acorda de manhã, E a gente decidiu, Que nós decidimos, Porque somos tomadores de decisões, Que nós vamos ser investidores, Ou traders. Então, Eu estudo, Tenho lá um planejamento, Eu estudo, Eu faço um treinamento de coach com a Cissa, E eu vou fazer isso. Quero viver de mercado financeiro. Aí, eu estou lá, Nas minhas operações, Na primeira operação que eu vou fazer, Eu tomo um loss. O que vai acontecer com a minha linguagem? Qual é o comando mental que você vai receber? Ih, acho que eu não sirvo para isso. Ih, não deu certo. Ih, ferrou. A linguagem, gente, Ela é tão importante, O diálogo interno, Que passa dentro da cabeça de vocês, Ele é tão importante, Quanto as outras duas bases. Você tem que entender, Qual é a linguagem, Qual é o comando mental, Que você está mandando para a sua mente. Por exemplo, Antes de sentar lá, Pode ter vindo um comando mental, Eu não posso perder dinheiro. Pode, pode, pode. Todo mundo pode. Eu acredito que muita gente aqui já perdeu dinheiro. Pode. Quem falou que não pode? A sua mente. E a sua mente falou que não pode, Ela botou o seu foco na perda de dinheiro. Não botou o seu foco no eu quero ganhar dinheiro. E quando ela dá um comando mental, Para onde é que você vai? Para as operações ruins. Faz sentido para vocês? Vocês estão me entendendo? A importância de entender o seu corpo, Como você funciona? Você funciona. Física. Mentalmente. Você precisa entender como isso funciona. Como o seu corpo, O seu corpo, Ele responde a estímulos, Ou físicos, Ou mentais. Alguém aqui, Já teve uma experiência, De estar dirigindo, Numa rodovia, Em que está muito apertado, Para fazer xixi. E não tem nenhum posto. O que acontece? É uma agonia doida. Parece que a sua bexiga está do tamanho do seu corpo. O seu foco, Nesse momento, Está só no xixi, Não no posto. Só que você não precisa do xixi, Você precisa do posto. O seu foco, Está no xixi. Por quê? Porque você está sentindo, Porque fisicamente, Você tem a sensação, Da vontade de fazer xixi. E parece que quanto mais perto do posto, Você está chegando, Pior fica. Alguém aqui, Já passou por isso? Muito, Eu já passei. E quando você entende, Que se você tirar o seu foco, Da sua bexiga, Porque se a sua bexiga, Está dentro do teu corpo, E se foi aquela quantidade de água, Para ela, É porque ela é capaz, De suportar aquilo? Porque se não, Não iria? O nosso corpo, Ele é inteligente, Ele não faz nada mais, Nada menos, Do que somos capazes, De suportar? Quando você entende isso, E você tira o seu foco, Daquele xixi, Você acaba a viagem, Se quiser. Vocês entenderam? A importância, De conhecer o seu corpo, E de se conhecer, Dentro de um sistema, Muitos dos nossos erros, São cometidos, São cometidos na vida, Muitas das nossas crenças, Porque a gente não, Não entende isso, Porque a gente não, Conhecia essa informação, Quando a gente é, Bebê, Nós, Não somos autossuficientes, Nós precisamos, Dos nossos pais, Ou dos nossos cuidadores, Para viver, Senão a gente morre, A gente não consegue, Se alimentar, A gente não consegue, Se trocar, A gente não consegue, Trocar nossas fraldas, A gente não consegue, Fazer nada, Nós somos 100%, Dependentes, E pior, Não comunicamos, O que estamos sentindo, Não sabemos falar, Então como que a gente interage aí, Com essas pessoas, Que estão cuidando da gente, A gente chora, Sentiu incômodo, Sentiu estresse, Chora, Que algo vai acontecer, O seu sistema emocional, Ele é programado para isso, Quando a gente tem um problema, Muito grande, Da vontade de, Chorar, Por quê? Porque a gente quer que alguém, Faça alguma coisa para a gente, A gente está esperando, Que alguém resolva, O nosso problema, Isso é sério, Viu gente? Na vida adulta, Ninguém vai resolver, O seu problema, A não ser você mesmo, E muito pelo contrário, Adultos costumam, Passar a rasteira em adultos, Piorar o seu problema, E se você entregar, Na mão dele ainda, A condição, Da sua vida, Você está responsabilizando, Ele, Pelos seus resultados, Ou, A sua história, Pelos seus resultados, Nós codificamos, Amor, Com dor, A gente sente dor, A gente sente, Incômodo, E recebe o quê? Cuidado, Amor, E a gente passa, A vida toda, Em cima da nossa dor, Buscando amor, Tentando encontrar alguém, Que vai resolver o nosso problema, Ou, Ou pior, Responsabilizando, O outro, Pelo nosso problema, Quem nunca aqui, Pensou assim, Corretora está me seguindo, Ela viu que eu botei o meu stop lá, E ela foi me pegar lá, Certeza, Que essa corretora é sacana, Quem nunca, Que trader, Que nunca pensou isso, Vocês estão rindo, Quando você faz isso, Você está responsabilizando o outro, E você perde, A chance de aprender, Aonde é que você errou, Ou, O que é que você podia fazer diferente, Ou, O que é que você podia fazer de melhor, 75%, Do sucesso, Da sua vida, Dos seus negócios, Estão na sua mão, A chance de dar errado, É apenas 25%, Vamos lá, Quando você entende, O eu, Quando você entende, A sua fisiologia, O seu foco, As suas crenças, Os significados, Que você dá, Para cada uma delas, Quando você se, Autoresponsabiliza, Pelos seus resultados, Você tem 25%, Vamos chamar, A vida de jogo, Você tem 25% do jogo, Ganho, Quando você, Se conhece, Quando você se entende, Você tem 25% do jogo, Ganho, Quando você conhece, O objetivo que você quer, Quando você sabe, Para onde você quer ir, Quando você tem, Lá, O estado perfeito, Para chegar, Você tem a estratégia, Você tem um plano, Você sobe, Para 50%, Daquilo dá certo, Pô, Você está com a metade, Do game, Metade do jogo, Na sua mão, E aí, Quando você entende, Isso que eu acabei, De dizer, Que a responsabilidade, Não é do mercado, Que a responsabilidade, Não é da economia, Não é das notícias, Não é do presidente americano, Muito menos do nosso presidente brasileiro, Porque numa crise, Uns choram, Outros vendem lenço, Um mercado volátil, Se ganha dinheiro, Aí, Quando você entende, Que, Você pode ser mais, Que você pode correr de rota, Que você pode olhar, Onde é que você errou, Que você não vai mais, Ficar culpando o outro, Jogando a responsabilidade, Da sua vida para o outro, Se a sua operação não deu certo, Se o seu investimento não deu certo, Você procura ver, O que é que você poderia, Poderia ter feito de melhoria, O que que você muda, Que rota você corrige, Você tem, 75%, Do resultado, Na sua mão, Gente, É um resultado alto, É um resultado alto, Aí, A gente tem fatores, Que a gente não domina, Que eu chamo, De fatores, Global, Tem coisas que fogem, Do controle, Que você não consegue, Administrar, Por exemplo, A queda de uma internet, É um fator externo, Tem que dormir, Com esse barulho, Caiu, Acontece? Acontece, Se dentro do seu planejamento, Do seu objetivo, Você tem uma segunda internet, Você já diminuiu, Eu vou falar, De uma pessoa, Que eu acredito, Que ela vivia, Em 95% do cérebro dela, Em alta performance, E só 5, Ela deixava, Para as coisas, Que ela não conseguia, Dominar, Essa pessoa, Se chama, Ayrton Senna, Ayrton Senna, Quando ele era, Muito pequenininho, Com 4 anos, Ele ganhou um kart, E ele começou a brincar, Com esse kart, E ele começou, A gostar da brincadeira, E os pais dele, Também, Achou o máximo, Aquele menino, Tão pequenininho, Dirigindo em alta velocidade, Achou, Bárbaro, E aí, Esse menininho, De 4 anos, Começou a ganhar, 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 Todos os torneios, Que ele ia, Ele ganhava, Em primeiro lugar, Aí, Chegou um pessoal, E falou assim, Olha só, Vamos botar esse menino, Para correr no profissional, Com 9 anos de idade, Aí, Falaram assim, Ele não tem idade, É só com 12, Que começa, Mas ele é muito bom, Ele é um talento, A gente não pode desperdiçar, Vamos deixar ele correr, Com os meninos de 12, Mas ele vai sair, Prejudicado, Porque ele só tem 9 anos, Não importa, Ele vai aprender, Ele vai ganhar, Sabedoria, Aprendizado, Bota ele lá, Para correr com os meninos de 12, Aí, Bota Ayrton Senna, Para correr com os meninos de 12 anos, Competição profissional, Aos 9 anos de idade, Aí, Ele começa a ganhar, E ele ganha, E ele ganha, E ele ganha, E ele sempre ganha, Teve um dia, Que ele estava em primeiro lugar, Ganhando como sempre, Ele sempre ganha, Nesse dia, Caiu uma chuva, Caiu um toró daqueles, E de primeiro lugar, Ele terminou essa prova em último, Último lugar, Nesse momento, Essa mente de alta performance, Pensou assim, Normalmente as mentes, Pensam assim, Eu não sou bom em dia de chuva, E dia de chuva, Não vai dar certo para mim, Caramba, Correr na chuva é difícil, Eu estava em primeiro, Acabei em último, Essa mente, De alta performance, Pensou assim, Em dia de chuva, Eu tenho que ser melhor, Do que eu sou em dia normal, A partir de hoje, Todos os dias que chover, Eu treino, Quem é que ele se tornou? Um corredor de chuva, Ele pegou o global, Algo que estava fora, Do alcance dele, E fez aquilo virar uma alavanca, É uma mente de alta performance ou não? Na década de 80, Mais ou menos, Quando os americanos começaram a estudar, Programação neurolinguística, Eles viram, Começaram a fazer testes, De comportamento entre pessoas, Por que pessoas têm um comportamento assim, Como o do Ayrton? Por que pessoas que têm comportamentos ruins, Que pensam mais negativo, Outras pensam mais positivos, O que acontece? Por que acontece isso? Aí, Começaram a pegar diversos casos, E um caso em especial, Foi de um casal, Um casal não, Dois filhos, Gêmeos, E esses meninos, Aos nove anos de idade também, Presenciaram o pai, Numa briga de trânsito, Percorreram o cara, Perseguiam o cara, E a hora que parou, Os carros pararam, Esse pai assassinou, Esse cara na frente dessas duas crianças, Vinte anos depois, Pegaram esse caso isolado, E vinte anos depois foram ver, Qual era o efeito do trauma, Na vida de uma criança? O que aconteceu, Com esses meninos depois de vinte anos? Aí chegaram para conversar com o primeiro menino, Primeiro menino, Executivo, Dono de empresas, Casado, Dois filhos gêmeos também, Super bem sucedido, Chegam para esse menino, E falam assim, Qual foi o impacto desse trauma na sua vida? Aí ele fala assim, Olha, Como eu podia ser diferente? Aos nove anos de idade, Eu vi o meu pai, Assassinar um homem, E acabar com a vida dele, Ele pegou a prisão perpétua, Aconteceu nos Estados Unidos, Não tinha pena de morte, Era prisão perpétua, E, Naquele momento, Eu decidi, Tomadores de decisões, Que eu não acabaria como o meu pai, Que a minha vida não acabaria como a do meu pai, Que eu seria muito mais, E que eu ia fazer muito diferente, Foram até o segundo menino, Preso, Também condenado à prisão perpétua, E perguntaram para esse menino, Qual foi o impacto desse trauma para você? Ele falou, Olha onde eu estou hoje, A mesma frase, Como eu poderia ser diferente, Se eu vi, Aos nove anos de idade, O meu pai acabar com a minha vida? Olha o significado que ele deu, Ruim, Para ele mesmo, Ele responsabilizou o pai dele, Pela vida dele, Como eu poderia ser diferente, Se aos nove anos de idade, O meu pai, Acabou com a minha vida? Uma escolha, Tomadores de decisões, Decidem, Escolhem, Aí uma vez, Eu falando sobre isso, Me perguntaram assim, Então tá, Cissa, Por que então, Que duas pessoas, Filhas do mesmo casal, Criados, Amados, Talvez, Pela mesma pessoa, Na mesma intensidade, Tomam atitudes tão diferentes? Eu falei, Não sei, Juro que eu não sei, E aí eu fui pesquisar, Fui tentar encontrar, Uma resposta para isso, E eu descobri que, Pelo menos até hoje, Ninguém me respondeu, Eu nunca vi, Alguém falar sobre isso, Nunca vi, Eu nunca vi, Ninguém, Nenhum livro, Nenhum neurocientista, A explicar, Porque pessoas, Tomam decisões diferentes, E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, E analisando, Eu tenho dois filhos, O comportamento dos meus filhos, Isso que eu vou falar para vocês agora, É o que a Cissa Grille pensa, É o que eu acho, Segundo o meu conjunto de crenças, Tá? Não tem comprovação científica nenhuma nisso, Aliás, Eu não ouvi ninguém falar disso, Eu, Olhando, O comportamento dos meus filhos, O Bruno nasceu, Eu era bem jovem, Eu não conhecia nada de comportamento humano, Eu não conhecia nada de mente, Como funcionava uma mente, Como funcionava uma pessoa, Eu não sabia nem como eu funcionava, E quando ele chorava, Porque ele chorava muito, Eu chorava junto, Quando ele era bebê, Às vezes, Eu deixava ele chorando, Mas depois isso me dava uma culpa, Depois ele cresceu um pouquinho mais, E quando ele chorava, Eu já não tinha mais culpa, Eu já estava acostumada, Aí eu deixava ele chorando, Com três, quatro anos, Sabe aquelas birras, Que se jogam no chão? Eu via aquilo, E eu saia andando, Deixava, Minha mente pensava assim, Daqui a pouco passa, Daqui a pouco essa birra passa, Ele se acalma, Eu não acolhia o Bruno, Luísa nasceu, Depois que eu já era coach, Já trabalhava na área, Foi logo quando eu comecei a escrever, O meu primeiro livro, E aí eu era outra pessoa, Eu entendia o sentimento humano, Eu entendia como que funcionava uma mente humana, Eu acolhia, Eu não mimava, Eu acolhia as crises de birra e de choro da Luísa, Simplesmente sentava na frente dela, Perguntava, O que está acontecendo? Por que você está chorando? O que você quer? Qual é a sua necessidade? Quando ela já falava, Quando ela era bebê, Ela esboçava um choro, Já dava qualquer coisa, Experimentava ali, Para ver o que é que ela queria, E já não deixava, Ela chegar a um pico de estresse, Nós temos hormônios dentro do nosso corpo, A todo momento, A gente tem descargas hormonais, Positivas, Serotonina, adrenalina, Noradrenalina, N, E temos também hormônios negativos, Como cortisol, Bruno foi exposto a muito cortisol, Filho, me perdoa por isso, Não sabia, O Bruno é trader, Trabalha hoje numa, Trade de commodities, Tem 20 anos, Ele é, Hoje eu acredito que não, Nem tanto, Porque ele já se trabalhou muito, Já fez coach, Com um amigo meu, Gustavo, Então ele já se trabalhou muito, Mas o Bruno é uma mente negativa, O Bruno tem o hábito, De responsabilizar o outro, Pelas questões dele, E Luisa tem uma mentezinha de 9 anos, Que eu me surpreendo, Com a positividade dela, Com a forma com que ela lidar com as coisas negativas dentro da vida dela, Hormônios viciam, Pessoas que correm, Que fazem maratona, Que vão muito para a academia, Elas vão, Porque elas estão viciadas naquela sensação, Pós treino, O que eu quero dizer com isso, gente? Cortisol vicia, Quanto mais contato, Seu sistema, Tiver, Com cortisol, Mais difícil é você se livrar dele, Todas as vezes, Que você se vê num momento, O que o sistema manda? Põe cortisol aí, Chora, Resolve, Responsabiliza alguém, Algumas pessoas pensam negativo demais, Porque o corpo dela está entregando cortisol demais, Quantos de nós, Não pensamos negativo a respeito de tudo, Das coisas, Das pessoas, O quanto não julgamos, O quanto não criticamos, Quando que a gente para para olhar, Espera aí, Dá para ser diferente? Qual é a intenção positiva, Atrás de um comportamento? Qual é a intenção positiva, Do meu comportamento? Porque toda vez, Que a gente faz uma merda, Porque nós somos especialistas, Em fazer merda, A gente se judia, E a gente não pergunta, Por que eu fiz isso? Qual era a minha intenção? A gente não questiona a intenção, A gente acolhe, E vai para a vida, Porque a gente não se conhece, A gente não se entende, Essa é uma das teorias, Que eu, Cissa, Pensei, A respeito de pessoas agirem diferentes, A segunda, Que eu também já pensei, Ainda bem que tem mulher, Eu adoro quando tem mulher, É que as meninas, São inteligentes, Emocional, Elas tem inteligência emocional, Mais do que os homens, Eu que acho, A gente só não dominou o mundo ainda, Porque a gente tem a questão, Da roupa, Do sapato, Só por isso, Não é, Eu que estou falando, Para encher a nossa bola, Entendeu? A gente é tudo igual, Todo mundo aqui tem um cérebro, Todo mundo aqui tem um cérebro, E esse cérebro funciona sistemicamente, Unindo, A sua fisiologia, Com os seus resultados, E com o seu foco, Vocês entenderam isso? A mente do Ayrton Senna, Por ser uma mente positiva, Chegava a 95% de eficácia, Pessoas que a gente vê por aí, Que são fenomenais, Elas usam isso diariamente, Elas trazem a autorresponsabilidade das coisas para elas, Elas param de culpar os outros, A corretora, Os pais, A vida que teve, A criação, E começam a ver como elas podem se modificar, Como elas podem se transformar, Eu costumo dizer, Que elas vivem por uma causa, Elas tem ação, E nunca a reação, Elas param de reagir, Qual que é a diferença da ação e da reação? A ação é pensada, Tem estratégia, Tem análise por detrás, A reação, Vira a mão, Alguém aqui já ouviu isso? Vira a mão aí, Você perdeu? Quando você, Prepara a sua mente, Você começa a entender, Que conhecimento é diferente de sabedoria, Olhem para esses números aí, E tentem, Gravar, Vocês tem uma mente fotográfica, Fotografem esses números aí, São códigos, Está vendo? Um é um código, Fotografem esses números, E agora, Vocês conseguem Fazer essa equação? Colocar aqueles códigos na frente desses números que eu estou pedindo aí? É fácil fazer isso? E aí, gente, é fácil? Quer que volte o slide? Eu posso até voltar, E mesmo assim vai ser complexo, E mesmo assim vai ser complexo, É fácil fazer isso? É simples? Poxa, você assistiu minhas aulas, É isso que eu ia dizer, É simples, Mas não é fácil, Aí, e se eu fazer isso? E se eu colocar um método? Se eu der um método para vocês? Vocês fazem qualquer código, Mercado financeiro é código, Vocês decifram códigos, Só que para isso vocês precisam de método, Olha aí, gente, Quando você desenvolve o autoconhecimento, A sua mente faz associações, Fica simples, Fica simples, Fica simples, Mas continua, Não sendo fácil. É isso aí, gente, Eu falei o tempo todo aqui para vocês, Que a nossa mente, Ela é importante, Que ela leva a gente onde a gente quer, Ela recebe estímulos, Mental ou físico, Ela é resposta de estímulos mental ou físico, Aquilo que a gente manda, Ela obedece, Vamos pensar que a nossa mente, Que mente, Ela é um João bobo, Para onde o vento bater, Ela vai, Ela só responde a estímulos, E eu queria dar alguns estímulos para vocês aqui hoje, Porque depois vocês vão receber, Grandes nomes aqui em cima, Pessoas, Que já chegaram, Onde talvez vocês queiram chegar, Então eu quero preparar, A mente de vocês, Para receber todo esse conhecimento, Que vocês vão receber, Sobre mercado financeiro, Finanças, Dinheiro, Investimento, Etc. E para isso, Eu vou pedir para vocês, Não mascarem chiclete, Não mexerem as mãos, Até eu mandar, E não mexerem os pés. O nosso sistema, Ele funciona assim, A nossa boca, A nossa mão, E os nossos pés, Ocupam um espaço muito grande dentro do sistema, Então se vocês estiverem movimentando eles, Por quê? Porque é da reação, Quando a gente está brava, A gente xinga, Bate, Chuta, É reação, Então essa parte do nosso sistema emocional, Ela é muito grande dentro da gente, E se a gente estiver usando ela, A gente não consegue usar toda a nossa capacidade, Fica uma dica, Parem de mascar chiclete, Para ir para o mercado financeiro, Não é legal, Não é legal, Então olha só, Eu vou pedir, Que se possível, Abaixem as luzes, Por favor, Não é possível, Uma pena, Tudo bem, Vamos usar o global ao nosso favor, Então vocês vão fechar os olhos de vocês, E nesse momento, Peçam permissão para um crítico que você tem aí dentro, Você tem um crítico, Que às vezes ele pensa que é bobeira, Que às vezes ele acha que isso não funciona, Mas testa, Você está aqui, Vocês já estão aqui, Já estão sentados aí, Ou já estão de pé, Não custa, Nesse momento, Só respirem, Prestem atenção na respiração de vocês, Mas olha gente, Respiração é algo muito importante, Ele nutre as nossas células, Então começa a sentir o ar entrando, Percorrendo todo o seu pulmão, E solta devagar, Enche, Inspira, Enche o seu pulmão e solta, Isso, Muito bem, Mais uma vez, Enche o seu pulmão, Inspira e solta, Provavelmente nesse momento, Se você não estiver se movimentando, Você vai sentir já um pequeno relaxamento, É esse estado que a gente precisa, Abaixa, Abaixa, Muito bem, Eu quero que vocês vão até a cozinha da casa de vocês, Mentalmente, Vamos fazer uma visita, A cozinha da casa de vocês, Nessa cozinha tem um limão, Pegue esse limão, Pegue uma faca, Corte esse limão ao meio, Quando você corta o limão, Você já sente aquele cheiro de limão, Isso, Sente esse cheiro, Pegue esse limão, E chupa, Dá uma mordida nesse limão, Morde esse limão, No momento que você morde esse limão, O limão tem uns gominhos azedos, Talvez, Chupa mais esse limão, Isso, Muito bem, Agora voltem para cá, E abram os olhos de vocês, Tinha limão aqui, Tinha limão aqui, Gente, Fisicamente existia um limão aqui, E muitos de vocês, Salivaram, Outros fecharam, O rosto, Outros fizeram careta, Não tinha o limão, Mas a mente de vocês, Conhece, O limão, Ela tem esse registro aí dentro, Ela trouxe a fisiologia do limão para vocês, Ela respondeu a um estímulo, Eu dei um estímulo, E ela foi até esse estímulo, Aí, Eu te pergunto, Se você dá um estímulo positivo, O seu corpo responde como? O estímulo que você dá, O seu corpo responde, Você tem que saber, Que o seu corpo é poderoso, Ele provoca sensações, Brand Brown, A neurocientista americana, Comprovou, Que essa posição aqui, Você não consegue pensar negativo, As pessoas de poder, Que a gente conhece, Essas pessoas que trabalham, Elas estão sempre, Posicionadas em base, Olhando para cima, E isso traz, Uma fisiologia positiva, Para vocês, É comprovado, Eles chamam de posição, De super homem, Peito aberto, Base firme, Olhando para cima, Nesse momento, A sua mente não consegue, Trazer registros negativos, Quando você está assim, Ela não traz, Não consegue, Você pode tentar, Pensar, Negativo, Mas ela não consegue, Usem isso a favor de vocês, Quando vocês forem fazer, Alguma coisa na vida de vocês, Em que vocês precisem, Ter força, Base, Olhe para cima, Muda a fisiologia, Que muda o seu foco, Que muda a sua linguagem, Ou corrige, O que precisa ser corrigido, No seu sistema, Se é linguagem, Se é foco, O que precisa ser corrigido, Dentro do seu sistema, Corrige, Vamos fazer, Para encerrar, Gente, Eu gostaria de ficar aqui, Falando muito mais, De comportamento humano, Mas a plaquinha lá atrás, Não para de subir, E está no final, Vou fazer um último exercício, Para a gente encerrar, Mais uma vez, Vamos dar um estímulo positivo, Agora, Para o corpo de vocês, Receber, O que vocês vão receber aqui, Hoje, De conhecimento, De novo, Respirando, Feche os olhos, Isso, Muito bem, Não mexam, Nem as mãos, Para que não ocupe, Um espaço muito grande, Dentro do seu sistema, Se concentre, Apenas na sua respiração, Isso, O ar está entrando, Percorrendo todas as suas células, Oxigenando, E saindo lentamente, Nesse momento, Pense, Num dia, Que deu tudo certo, Na sua vida, E que naquele dia, Você foi, Eficiente, Traz uma cena, Que você viveu, E que você estava muito feliz, Que você estava muito bem, Se a sua mente quiser trazer várias, Pega só uma, Não importa, Só importa a sensação, Que você tinha naquele momento, Que era de bem estar, Veja o que você viu, Ouça o que você ouviu, Se conecte novamente, Com esse dia, E com essa sensação, De prazer, De vitória, De conquistas, Essa sensação, Do eu sou mais, Eu posso, Quando eu quero, As coisas acontecem, Isso, Vai sentindo isso, Vai respirando, E deixando cada célula, Do seu corpo, Conhecer isso, Isso te pertence, Isso é seu, Isso um dia, Esteve dentro, Do seu sistema emocional, É de grande valor, Exagere esse sentimento, Deixe cada célula, Do seu corpo sentir isso, Hoje, Vocês vão entrar, Em contato com pessoas, Que conhecem, Aquilo que vocês, Querem conhecer, Nesse momento, Fala para a sua mente, Eu quero, Eu posso, Eu tenho permissão interna, Para ser mais, Respira, Esse eu sou mais, Agora sim, Eu vou pedir para você, Tocar as suas mãos, Toque uma na outra, Em forma, De agradecimento, Sabe aquela, Aquela, Forma que a gente, Toca uma mão na outra, Quando a gente, Vai rezar, Orar, Toque agora, Suas mãos, E comece a esfregar elas, Vai, Vai, Primeiro, Você vai sentir aquecer, Sente esquentar, A tua mão, Vai gerar calor, Primeiro, Os seus objetivos, Vão esquentar vocês, Você vai ter calor, Você vai ter vontade, De fazer aquilo, Vai, Depois, Quanto mais intenção, Quanto mais força, Vocês colocarem, Isso vira energia, Os seus braços arrepiam, Deixa, A sua energia, Te conhecer, Conheça a sua energia, Já se permita, Isso, Vai, Mais, 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 Agora, Pensa nos seus objetivos, Se materializando, Porque você pode, Porque você tem merecimento, E porque você quer, Muito bem, Vencedores, Merecedores, É isso que eu tinha preparado, Para vocês, Senhoras e senhores, Essa foi, Cissa Grille, Obrigada, A Darren Lovefit, A values e senhores, porque nós formamos, Nossa Senhora, A média, 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 A média para vocês, É. A média,